tudo bem meus amigos como é que estamos aqui mais para um segundo vídeo do ano né e vamos lá então esse ano promete 2019 promete e vamos lá então quero fazer um vídeo rápido hoje trazendo os três sabores que eu consegui encontrar do chandelle chandelle depois o link está na descrição vamos provar aqui os três sabores esse aqui eu já conhecia o de chandelle caramelo né e o chandelle chocolate e o chandelle morango tem um creme em cima é creme de nato muito bom dá uma mais duas colheradas e aqui o chandelle de caramelo é muito bom também lembra muito caramelo mesmo creme de leite tô comendo rápido assim para fazer o vídeo mais rápido tem um monte de coisa que eu vou fazer hoje sem falar que é bom também e aqui o chandelle de chocolate todos eles vêm com creme de chanchile muito bom creme também duas colheres bem consistente chocolate amargo bem suave ótimo pra sobremesa ótimo pra sobremesa ó Oi eu vou não só o chandelle de morango o people bem fácil tirar Também com a creme de nata, bem consistente, lembra bem o morango mesmo. Coisa espetacular! Lembrando que eles vêm sempre em dois, né? Dois potinhos. Eu não fico muito rápido assim, mas como eu estou com pressa de fazer o vídeo, tem que fazer esse vídeo hoje, né? Então é ótimo, uma sobremesa ótima para comer depois da refeição, em qualquer hora do dia. Lembrando, meu nome é Darlon Cursinos, Darlon Cursino, produtor de vídeo desse canal, Darlon Cursino Produções, que em breve vai trocar de nome. Então até mais, obrigado por assistir o vídeo. E desculpa ser um vídeo rápido assim, mas eu tenho muita coisa a fazer hoje. Até mais. Experimente esse creme chandelle. O link vai ficar na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.